Fala galera que curte o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Galera, eu estou hoje aqui com a empresa Bouturi, ela abriu vagas aí para motorista carreteiro. Então vamos lá, a vaga disponível é para motorista carreteiro. Os requisitos são habilitação categoria E, residir em Cuiabá, Mato Grosso, experiência comprovada na carteira, disponibilidade para viagem por todo o território nacional. Então você tem que ter essa disponibilidade aí e tem que ter experiência comprovada. A empresa oferece salário, que é de obrigação, diárias, horas extras, ticket, alimentação e premiação por desempenho. Os interessados em fazer parte do processo seletivo devem mandar o correio para contrata.bouturi.com.br Galera, todas as informações que eu citei aqui para vocês vai estar na descrição desse vídeo, tá? É só vocês mandarem o currículo lá, qualquer dúvida aí vocês podem comentar, que eu vou fazer o máximo para responder vocês aí em até 24 horas. Você que já é inscrito no nosso canal, puder deixar o like, será bem-vindo. E você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, te convida a se inscrever no nosso canal para estar recebendo vaga diariamente. Galera, desejo boa sorte para vocês e até a próxima.